Se beijar não para, se beijar não para, olha a vitória que eu achei, vitória é o nome forte mesmo, e aí tá gostando? Tá, tá maneiro, tá maneiro, e aí vem acompanhada ou vem solteira, sozinha? Vem solteira, vem solteira, e aí tá gostando da festa? Muito boa, boa em todas, boa em todas, tá em todas né? Ganhei da mafona, ganhei de quem? Ah, não conheço não, e aí, é bonitinho? É bonitinho, é bonitinho, e aí, falou alguma coisa no ouvido dele? Não, ele falou no meu, você gostou do papo? Mais ou menos, mais ou menos, e aí um beijinho nele? Não, não só, final do baile? Quem sabe, ele pode voltar aqui? Quem sabe, talvez, depende do papo, depende do papo, depende do papo, né? Vitória, o que você faz na vida? Trabalho muito, cara, todo dia, eu não aguento mais Trabalho de quem, Vitória? Sou manicure Próprio, salão ou trabalha pros outros? Oi? Próprio, salão ou trabalha pros outros? Não, trabalha pra mim, pra mim A aula, Vitória Parou o churro Oi? Já acabou o churro? Cabei, cabei A aula, Vitória Nossa, olha, tá, Vitória? Obrigada, obrigada Trabalho a gasta